E mais pergunta, Maurício? Um amigo me deu 800 mlg, ele coloca aqui, miligramas de cipionato. Restantes que sobraram de um ciclo. Estava com a textura bem baixa e resolvi mandar. Estou mandando 100 por semana. Isso é um TPC? Não. Você nem bolou, cara. TPC é terapia pró-ciclo. Como é que você vai fazer um TPC, cara? Você nem bolou, bicho. Eu acho que ele quis dizer um TRT. Sim. Aí muda. TPC é terapia pró-ciclo. TRT é tratamento de reposição de testosterona. Tratamento de reposição de testosterona é para indivíduos que têm baixa testosterona. Aí ele mandou um outro superchat logo depois. Como fazer uma reposição hormonal só com cipionato? Então ele confundiu mesmo. Ele está com uns deposterona em casa e ele quer tomar. Então, querido. Reposição hormonal é para quem tem carência de testosterona. Você está fazendo um ciclo. Então, o ciclo, você está jogando 100mg por semana. É um ciclo leve. É um ciclo para iniciante. Vai te trazer menos efeitos colaterais. Mas já te trarão efeitos colaterais. Você já está nos colaterais. Porque você já bloqueou o seu eixo. Entendeu? O que você precisa ficar atento é que o cipionato testosterona é um esteróide que aromatiza muito. Toma cuidado aí com a aromatização disso. O que é aromatização? É conversão de testosterona em estradiol através de uma enzima que você produz chamada aromatase. E isso vai depender muito da qualidade do seu treino, do quanto você treina, para que você utilize esses hormônios nos receptores de tecido muscular. Em resumo, você está ciclando. Beleza? 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 Beleza?